O amigo que vai te chamar ali, como diz a Verena, por forró. O amigo do forró. O amigo do forró vai estar sempre aqui no teu ouvido, ó. Tem o diabinho e o anjinho, vai estar sempre no teu ouvido. Vamos, vamos. Amanhã, mês que vem, você guarda mais dinheiro. Mês que vem, vem, ele te chama de novo. Você precisa ter a disciplina do que você quer. E daqui 10 anos, esse cara vai te olhar e vai perguntar, como assim? Nossa, mas eu não tenho nada. O que eu fiz diferente de você? Eu não fui pro forró. Sejam muito bem-vindos, ricos e ricas da América, a mais um episódio do nosso podcast que te ajuda a investir e multiplicar seus dólares aqui na América. Eu sou Ana Maria Carvalho. Eu sou o Jonathan Souza. E hoje a gente vai falar sobre um tema... Hoje o podcast tá perigoso, né, Jonathan? Hoje tá interessante. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é jiu-jitsu, a relação de jiu-jitsu com investimentos aqui na América, mas eu sei que você deve estar pensando, Ana, e que dia, acho, é jiu-jitsu, é de comer, é uma arte marcial. O que é isso? Qual é a relação com investimentos? Mas, gente, existe uma relação, e não só nessa arte marcial, em outras artes marciais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pra gente começar, Jonathan, eu trouxe um dado muito legal e importante aqui. Olha só. Nos Estados Unidos existem cerca de 50 mil academias de artes marciais e, dentre elas, mais de 10 mil são academias de Brazilian Jiu-Jitsu. 20% de todas as academias de artes marciais nos Estados Unidos são de Brazilian Jiu-Jitsu. E, inclusive, estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas pratiquem Brazilian Jiu-Jitsu somente na América. Jonathan, você tinha a proporção dessa grandiosidade, dessa arte marcial? Eu tava até lendo esse dado aqui agora com você, que eu falei, nossa, realmente, é muito grande, é muita coisa. Mas eu posso acompanhar isso? Eu consigo ver que, realmente, a demanda vem crescendo muito. A gente vê em redes sociais, né? Eu não sei se é pelo fato de eu acompanhar muita coisa do Jiu-Jitsu, mas por ser praticante, mas muitos famosos hoje, você pode acompanhar aqui muitos famosos, não só no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, vem praticando. A gente vê ali, ó, o Mark Zuckerberg, ele se machucou há pouco tempo praticando Jiu-Jitsu, já tava se graduando, já tava evoluindo. Teve até aquela brincadeira, não sei se era brincadeira, se era verdade, que ele e o dono da Tesla, o Elon Musk, eles iam fazer uma competição entre eles voltada também à Jiu-Jitsu. Então, isso vem crescendo muito. E, por conta desse crescimento, a demanda de professores também vem crescendo. Então, o que que acontece? Brasília é o Jiu-Jitsu, né? Então, o mercado mais forte ainda acaba sendo no Brasil. E isso vem trazendo o quê? Uma consequência. Por quê? A demanda aqui nos Estados Unidos também vem crescendo. Então, a gente tá precisando de professores aqui. As pessoas, os professores estão migrando do Brasil pros Estados Unidos para trabalharem aqui, para abrir a sua academia aqui e expandir a sua academia. Esse número aqui vai crescer ainda mais. Muito bom, muito bom. E o legal, Jonatas, é a gente pensar uma coisa, né? São imigrantes bem-sucedidos. Imigrantes porque eu sou um pouco suspeita para falar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu também amo arte marcial. Sou apaixonada. E eu entendo que e vejo que muitos imigrantes vêm, conquistam, às vezes, até o green card através da arte marcial. Então, a gente sabe que essa relação com o investimento está nisso, né? Primeiro, né? Uma de várias das relações que existem. Mas na perseverança, na didática ali de aprender algo novo e executar algo novo. Isso é muito legal. Mas vamos situar um pouquinho a nossa audiência que está escutando ou vendo a gente no YouTube. E fala um pouquinho, Jonatas. Explica para quem chegou aqui de paraquedas, não faz ideia do que é isso, o que é jiu-jitsu. Jiu-jitsu, vamos lá. Como que eu posso passar essa informação? Jiu-jitsu, ele é uma arte marcial que eu até pesquisei um pouco sobre para entender como foi o surgimento, quando que apareceu o jiu-jitsu. Primeiro que ele foi criado, a gente viu aqui, foi criado no século XVI no Japão. Por quem? Pelo fato de que tinha muito aquela... Naquela época, era muita briga de espada, vamos dizer assim. Então, existia toda essa questão de ter uma espada, não existia tanto arma de fogo e tudo mais. Nem sei se nessa época já existia arma de fogo, né? Mas a guerra em si era diferente. E numa luta corpo a corpo, caso você perdesse a sua arma, perdesse o seu equipamento, do seu aparato ali, você precisava se defender de alguma coisa. E começou a surgir daí. Porque o jiu-jitsu nada mais é. A gente até brinca, né? Que é o... O jiu-jitsu é como se fosse o Davi e o Golias. É o Davi aplicando no Golias porque você usa a força de alavanca nas pessoas para que você consiga, com menos força, ganhar de uma pessoa mais forte. Então, ele começou por esse momento para que os guerreiros, né? Os índios, os guerreiros ali, conseguissem se defender em um momento de briga. Caso eles perdessem a arma ali, eles conseguiam continuar ali e se defender e se manter vivo, pelo menos, entendeu? Muito, muito bom. Que eu vejo claramente mais uma relação aí com os investimentos, que é sobre você ter o controle do que está nas suas mãos, né? No sentido de... Muitas vezes a gente sabe que o imigrante chega aqui nos Estados Unidos e fala Ah, eu precisava que alguém controlasse meus investimentos, que alguém investisse meu dinheiro. O dinheiro é seu e ninguém está mais interessado na sua prosperidade do que você mesmo com o seu dinheiro. E no jiu-jitsu não fica diferente, né? Quem está mais interessado na sobrevivência do que você? Então, a técnica é certa para poder sobreviver, é o grande ponto, né? É a técnica, né? Como os investimentos. Você precisa entender como funciona. Você não pode chegar lá simplesmente, ah, vou fazer você chegar um dia em uma academia de jiu-jitsu, vou aqui, vai lá e chama o faixa preta, como a gente chama do rola, né? Que é o... O termo. Exatamente, a gente rola o termo para... Para... Como que eu posso? Para ação, para a luta em si, né? Que é o famoso rola ali. Você vai apanhar, porque você não tem a técnica, você não tem o desenvolvimento para que você consiga fazer as tomadas e decisões corretas. Porque basicamente é um xadrez o jiu-jitsu, né? Você sempre tem que estar ali em contato com a pessoa, fazendo a sua luta, dois, três passos à frente, porque a pessoa pode fazer um movimento e dentro daquele movimento abre mais três movimentos, que abre mais três movimentos. E nos investimentos acaba não sendo muito diferente, por quê? A gente precisa entender o que pode vir a acontecer com os nossos investimentos aqui, um, dois ou três anos. Você está investindo naquela empresa que hoje ela está sustentável, está ok, está andando, está funcionando, está me dando lucro. Mas e será que daqui dois, três anos ela vai se manter daquela forma ainda? E se ela não se manter, o que eu preciso fazer? Aí abre o leque que você precisa ter o mínimo de conhecimento para você ter as melhores tomadas e decisões e não levar um, como a gente chama, um armlock. Acabar perdendo ali. Um mata-leão. Exatamente, com os seus investimentos. Excelente, Jonatas. E esse é um ponto crucial, porque você está em constante aprendizado. Nunca, a gente até fala que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Então, o faixa preta ele continua aprendendo todos os dias e o investidor tem que continuar aprendendo, porque como você disse, às vezes a empresa não está performando bem, mas e aí eu vou ter que mudar a rota da minha carteira, o que eu faço? E aí você tem a clareza, porque você continua aprendendo e caminhando. Mas eu gostaria de trazer um pouquinho aqui, contextualizar, principalmente para as ricas na América, que eu sei que não é usual. A gente sabe que existem as exceções, eu posso falar que eu sou uma delas, mas existem as exceções das mulheres que estão por dentro desse universo de lutas, de, enfim, artes marciais. E vou explicar um pouquinho mais com as minhas palavras sobre o jiu-jitsu, como o Jonatas, ele trouxe ali o ato, a parte histórica do jiu-jitsu. Quando ele fala rola, gente, existem algumas diferenças de lutas, tá? Então a gente pode até dizer que existem três tipos de diferenças de lutas, a luta longa distância, média distância e curta distância. O jiu-jitsu é uma curta distância, então é aquele, o rola nada mais... Contato, né? Exato, nada mais é do que segurar ali no kimono, fazer uma queda. É engraçado, porque quem não entende, fala, mas gente, o que esses homens estão se agarrando? Pra onde que esse povo vai? Mas é exatamente isso, é a técnica. E eu tô falando um pouquinho pra situar vocês também, porque já pratiquei um pouco de jiu-jitsu, gostei muito da técnica, mas não dei continuidade. No entanto, eu sou praticante, não estou praticando no momento, mas pretendo voltar, que estou morrendo de saudade, sou praticante de taekwondo, que é uma arte marcial de longa distância, inclusive faixa preta, terceiro dan. Trabalhei com isso anos da minha vida, mas hoje não estou atuando na área, então por isso que vocês vão ver a gente conversando bastante sobre isso, né, Jonathan? É um assunto que a gente gosta pouco. Ah, aqui eu vou falando, vou te ir falando, porque é o que está na prática nossa do dia a dia. Eu falo jiu-jitsu, eu tenho o meu horário de treino, não falo, ó, você pode fazer o que você quiser, você marca a hora que você quiser coisa comigo, mas não marque no meu horário do meu treino, porque é bem aquela coisa, é a hora que a mente descansa e o corpo cansa. E você acaba ficando muito tranquilo naquele momento, eu recomendo muito isso. Então a conversa, se a gente pegar pra falar que vai muito tempo conversando sobre luta, sobre treino, sobre dieta, porque envolve também uma disciplina por trás de tudo, né? Não adianta você ficar um pouco acima do peso, você não vai aguentar fazer todos os movimentos. N vertentes aqui em relação ao jiu-jitsu. Muito bom. E Jonathan, como que o jiu-jitsu chegou nos Estados Unidos com essa crescente, com tanta gente começando a praticar efetivamente? Bom, o jiu-jitsu, na verdade, depois daquilo que eu te falei ali, que teve aquele início da técnica pra se defender, passou a história, né? Então a família Gracie teve alguns... Quem trouxe o jiu-jitsu, basicamente, quem criou o jiu-jitsu foi a família Gracie, né? Mas teve toda uma história no meio disso, onde eles pegaram uma apresentação lá do japonês em relação ao jiu-jitsu, pegaram a luta que os japoneses faziam, e a família Gracie aprimorou de uma outra forma. E colocaram como Brasília um jiu-jitsu, porque alguns movimentos são diferentes, algumas aplicações são diferentes. E se implementou no Brasil isso. E quando, pra trazer isso pra América, foi até que eu até notei o nome dele, o Orion Grace, ele trouxe pros Estados Unidos em 1990, e ele começou a dar aula de jiu-jitsu na garagem da casa dele. Como as maiores empresas. Se eu pegar ali... Tesla mesmo. Tesla, Facebook, Google, todos começaram na garagem de casa. E não diferente, ele começou também dando aula de jiu-jitsu na garagem dele. E ele até conversou com um aluno, com os alunos dele. Um era promotor de eventos, e o outro era cineasta. E eles começaram a conversar e pensando em alguma forma, eles queriam aumentar o número de alunos, eles queriam ganhar dinheiro, né? E difundir a arte, né? Exatamente. E foi de uma conversa, assim, claro, que teve todo um período de maturidade, que começou o quê? O UFC. O UFC é onde eles começaram a implementação de lutas. Então eles queriam mostrar a qualidade do jiu-jitsu, como se fizesse um desafio com outras lutas. Que legal! Trazendo ali, por exemplo, o jiu-jitsu, tem a parte do kimono, que todo mundo acha, aquele roupão que a gente coloca, né? Com a faixa. Aí, por exemplo, com um lutador de boxe, com um lutador, talvez, ali, de maitai. E eles começaram a divulgação, a promover esse evento. E teve o primeiro UFC. O primeiro UFC da história. Tanto que até aqui, ó, eu anotei que o Ryan Grace, o Royce Grace, no primeiro UFC, ele foi somente com a arte marcial do jiu-jitsu, contra outros oponentes, e ele ganhou de todos os oponentes. No primeiro UFC, usando o jiu-jitsu. Aí foi onde começou. Aí começou a explodir o nome jiu-jitsu, e tá tomando essa proporção hoje. Claro, já faz mais de 20 anos que começou isso, né? Foi em 1990 que começou lá, ó, esse primeiro UFC, essa primeira ideia. Muito legal. E olha o tamanho que tomou isso hoje, né? Muito, muito legal. E você sabe que você falando sobre esse começo, é mais um ponto que eu consigo relacionar com investimento, sobre tudo tem um começo, né, Jonatas? Não adianta eu achar que vou começar a investir hoje, e nós que trabalhamos diretamente com os nossos alunos, não sabemos que a ansiedade existe. A pessoa descobriu o que é investimento, é amanhã que eu vou ficar milionária. Esse é um cuidado que as pessoas têm em tudo, em tudo. Tudo na vida que, como que eu posso te dizer, que vai ser grande no final, que você tem uma perspectiva de ser grande no final, ele tem um período de maturidade. Vai ter períodos bons e períodos ruins. Seja no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu tem, a gente já vai falar mais sobre isso mais à frente, mas tem as suas graduações, tem os momentos de evolução. Cada faixa tem um desafio diferente. É inconsciente, mas tem um desafio. Hoje, eu já treino há mais de oito, nove anos, e hoje eu consigo ver o que cada faixa me trouxe. E nos investimentos não é diferente, porque hoje você vai começar a investir, você talvez esteja endividado. E o que eu sempre falo para os nossos alunos, você está endividado, meu filho? Não tem problema, comece a investir. Nem que seja pequeno. Que você invista ali, ó. Jonathan, eu tenho que pagar mil dólares de dívida todos os meses, eu devo investir? Você deve. Por quê? E separa cinquenta dólares. O que vai acontecer? A sua cabeça vai começar a se moldar àqueles investimentos, vai começar a entender o mercado, você vai começar a ficar mais tranquilo em relação às suas tomadas de decisões. E quando você evoluir, um momento, você vai quitar essas dívidas. Você não vai ficar pagando dívida o resto da vida, Deus o livre aqui na América. Vamos lá, né? Vamos vovando. Vamos, você está assistindo esse podcast aqui para você aprimorar, exatamente. E vamos lá. Imagine se hoje você começasse numa arte marcial e você já fosse graduado em faixa preta. Que é a mesma coisa, você começasse seus investimentos, já começasse com um milhão em caixa. Você ia saber administrar esse um milhão? O que você acha? Uma pessoa saberia administrar um milhão? No way, com certeza não. Com certeza ela ia tomar várias decisões erradas e acabar perdendo muito dinheiro até conseguir pegar... E isso ia levar tempo. A mesma coisa com as lutas. Por que você não começa com faixa preta? Porque existe um período de maturidade, um período que você vai agregando conhecimento. E é esse momento que eu falo, comece a investir em que seja pequeno. Porque quando você chegar lá no seu um milhão, que você puder investir mil, dois mil reais, dois mil dólares por mês, você vai ter o conhecimento para saber exatamente onde colocar e tomar essas decisões. Que a gente volta lá no papo, abre-se o leque, né? A gente consegue tomar as melhores decisões, tem várias vertentes, tem mais opções, né? Então... Exatamente. Uma coisa acaba batendo muito com a outra. Não, muito bom, muito legal. Inclusive, um outro dado aqui, bem interessante, é sobre a indústria de estúdios, né? A questão de faturamento, a gente está falando de 2,5 bilhões em 2024, porque é uma crescente muito boa, e inclusive empregando mais de 65 mil pessoas em 2024. E quanto isso tem impactado a economia, né? Então, é algo muito, muito poderoso. E esse ponto que você ressaltou de diversificar é sobre isso, né? É sobre você entender que existem N possibilidades. Basta você abrir a visão e ver o que eu posso, o que está fazendo sentido, para onde que eu tenho que ir, ah, esse investimento está dando certo, não está dando certo, o que eu posso fazer de diferente para melhorar? Isso é muito bom. Mas, Jônatas, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com o jiu-jitsu. Você falou que começou há nove anos atrás? Exatamente. Hoje eu estou com... Olha lá, entregando a idade. Vou abrir aqui, mas homem não dá nada, homem não liga muito, é mais uma mulherada que tem esse preconceito, não vou contar a minha idade. Eu lembro de monitoria. A gente está fazendo planejamento, ajudando o aluno a fazer planejamento para aposentadoria, e eu tenho que perguntar qual é a idade. Ah, Jônatas, então... Mas, gente... Vamos lá, você vai ter que abrir para mim, não tem essa. Mas, voltando, né? Bom, hoje eu vou fazer 32 anos. Eu comecei, eu acho que eu tinha de 21 para 22. Eu sei que eu fiz aniversário dele já de nove anos de jiu-jitsu. Eu queria ter praticado mais novo. Só que naquela minha época eu era novo, era... Estava muito aí com nada. Exatamente. Não tinha o acesso, né? Era também um dinheiro que eu precisava tirar do bolso. Então, eu tenho uma história com academia. Não sei se eu posso contar também, porque quando eu comecei, eu sempre fui muito ligado ao quê? Ao cuidado físico. Eu sempre tive esse cuidado físico comigo desde novo. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu nunca fui aquele cara que não comia direito. Eu sempre... Eu sempre fiz minhas refeições. Sempre fiz minhas refeições. E o que eu tinha que fazer? Eu até brinco lá em casa. Eu tinha que fazer serviço extra. Eu trabalhei, por exemplo, em churrascaria. Putz, já fiz muita coisa assim. Pra mim pagar a minha academia. Só pra mim pagar a minha academia a parte. É isso aí, foco. Exatamente. Nessa época eu não tinha acesso a uma academia de jiu-jitsu. Eu via. Sempre gostei de assistir luta. Eu via, mas não... Aí quando eu fui tendo uma autoridade, consegui meu primeiro emprego. Aí eu falei, não, agora eu vou começar, né? E comecei. Comecei lá. Faixa branca. Apanhando muito. A gente chama assim... A gente brinca que o Faixa branca é o pincher raivoso, né? Desculpa as Faixas brancas, mas é verdade. A gente, quando começa, tem... Isso é legal do jiu-jitsu. Porque você começa a trabalhar muita coisa. Por exemplo, você começa com uma Faixa branca, você tem um ego muito elevado. Porque você não quer apanhar de ninguém. Só que você não entendeu, meu filho, que você está começando. E a pessoa que está ali ao seu lado, ela já está ali há mais tempo. Ela tem muito mais experiência que você. Aí você vai trocar força com ela. Você vai se machucar. Eu sempre falo pro pessoal novo que está começando comigo hoje. Calma. Faixa branca é pra você aprender. A gente tem as graduações no RNA. Então, eu falo pro pessoal, esse período de você passar pela Faixa branca é pra você aprender. Então, não se cobre você ter 100% de acerto. Exatamente. Você precisa passar pelo processo de aprimoramento, de conhecimento, pra que você tome as melhores decisões depois. E a Faixa branca é esse momento. Aí, quando você passar pra Faixa Azul, a brincadeira começa a ficar diferente. Mas, bom, comecei há nove anos atrás. E o que mais me motivou a fazer Jiu-Jitsu foi bem essa questão do cuidado com o corpo, do masculino também, né? De ter uma... Você saber se proteger, você saber se cuidar, acontecer qualquer coisa, você sabe como... Autoconfiança, né, Jiu-Jitsu? No Jiu-Jitsu, isso desenvolve muito autoconfiança em você. Eu até sempre falo pra algum amigo meu que tá com um filho pequeno, alguma coisa do tipo, coloca no Jiu-Jitsu. Por mais que ele não goste no começo, ou se ele não vai ficar pra sempre, mas o que vai trazer pra aquela criança desde pequeno? O gasto de energia, que é maravilhoso, porque criança hoje em dia tem muita energia, mas vai trazer muita disciplina. Por que disciplina? Porque hoje, dentro de um tatame, não sei se o pessoal já acompanhou, mas dentro de um tatame, precisa existir muito respeito. Muitos procedimentos, regras. Você vai entrar no tatame, você cumprimenta o tatame, você pede licença pro professor. Se você é uma faixa branca, você precisa respeitar o azul, o azul precisa respeitar o roxo, o roxo precisa mais... Hierarquia. Existe toda uma hierarquia. E quando a criança entra, ela começa a entender isso e começa a entender como funciona em casa também. Começa a entender como funciona toda a didática em casa, que é o pai, que é a faixa preta. E ele precisa respeitar, porque ele é uma faixa branquinha ainda e tem no seu processo de crescimento. O que mais que é legal também pras crianças? Autoconfiança, como você falou. Hoje em dia tem muito essa questão aí de... Brincadeira na escola. Bullying. Exatamente. A criança já aprende a se defender também. Então, isso eu acho extremamente importante pras crianças começarem, desde cedo, não só o jiu-jitsu, mas a arte marcial em si, que traga esses benefícios, que traga essa disciplina, que traga esse entendimento da hierarquia como acontece. Em casa vai ajudar muito. Muito bom. Não, e é sobre isso, né, Jonatas? Essa questão de respeitar o processo e o ego, mais uma vez, vocês vão ver eu sempre linkando alguma coisa aqui no nosso podcast, porque é muito claro pra gente e eu quero que seja muito claro pra vocês também, mas o ego é uma coisa muito real quando a gente fala sobre investimentos. Por quê? Mas como assim? Você chegou aqui na América faz três anos e você tá me ensinando alguma coisa? Eu estou aqui há 20 anos. Eu não, eu já tenho uma casa de aluguel. Mas e como que é a sua reserva de emergência? E você já investiu na Bolsa de Valores? Gente, o ego é sobre você ter a humildade de aprender, que é isso que é muito legal, que a gente desenvolve quando a gente começa uma arte marcial e você pode desenvolver isso em qualquer outra área da sua vida, a humildade em aprender. Por mais que você saiba alguma coisa, sempre você vai aprender algo com outra pessoa e você ter a humildade é onde você absorve e aproveita mais, né, Jonatas? E com certeza esse ponto da hierarquia, não só pras crianças, mas pros adultos, é sobre espelhar. Então, se você quer chegar em algum lugar, espelhe-se em onde, olha, fulano tá seguindo esses passos, eu tô gostando de onde ele tá chegando, eu acho que eu vou seguir esses mesmos passos e respeitar e construir, então, algo que vá melhorar, né? Por que eu tô falando tudo isso aqui pra você? A gente tá falando muito aqui sobre o que o jiu-jitsu traz, né? O que me fez ficar, toda essa questão de disciplina, questão de hierarquia. Isso foi uma das coisas que me fizeram continuar no jiu-jitsu por muitos anos e agregaram na minha vida, usando aqui também meus investimentos, por exemplo. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu era muito novo, então, a gente tem uma cabeça um pouquinho mais solta, né? Vamos dizer assim. Mas o jiu-jitsu me trouxe muita disciplina. Por quê? Vamos linkar aqui, vamos linkar a gente daqui com as finanças. Já tá aqui mesmo? Vamos lá. O que você quer pra você daqui, na sua aposentadoria? Ah, Jonathan, eu quero me aposentar com um milhão de dólares daqui 20 anos. Beleza, você sabe qual que é o caminho, sabe o que você quer. E o que eu queria? Eu queria a faixa preta. Porque eu olhava, falava, cara, aquilo... Almejado. Exatamente. Poxa, faixa preta de jiu-jitsu, cara. E o faixa preta de jiu-jitsu é uma conquista por quê? Porque não são ali 3 anos. São 10, 15 anos pra você conquistar uma faixa preta. É o mesmo prazo que muitos imigrantes têm, pra se aposentar. E o que foi necessário pra mim hoje? Por exemplo, hoje eu sou faixa marrom. Pra minha próxima faixa já é faixa preta. Mas foram 9 anos de treino, constância, disciplina. Porque não é fácil. Você tá indo pra um local pra você apanhar, vamos dizer assim. Grande maior parte do tempo você tá indo pra você apanhar. E nos investimentos você tá fazendo o quê? Você tá investindo, você tá tirando o dinheiro que você tem no bolso, que você poderia comprar alguma coisa que você quer muito, que você poderia ser com a sua família, que você, sei lá, coisas que cada um gosta muito do seu dia a dia. Pra que você está colocando em uma conta pensando no seu futuro pra daqui 10, 15 anos. e é necessária essa disciplina em ambos os locais. Você precisa ter a disciplina no jiu-jitsu pra se manter querendo, querendo aquela faixa preta, querendo o conhecimento, aprendendo, se desenvolvendo cada dia. Da mesma forma com seus investimentos, você precisa ter essa disciplina pra que todos os meses, se você se comprometeu com o seu futuro, com o Jonathan do amanhã, com o Jonathan daqui 15, 20 anos, você sim vai ter que fazer a lição de casa. Você vai ter que estudar. Não tem muito pra onde ir. Que são os três. Vamos linkar aqui o que eu estudo. São os treinos. Eu vou todo dia pro meu treino, pra minha academia pra me estudar, pra me desenvolver. E você com seus investimentos você vai ter que se desenvolver, estudar, procurar livros, materiais pra que você evolua nos investimentos. E cada graduação é como se fosse cada depósito o seu. Cada vez que você deposita um dinheiro lá é como se você estivesse evoluindo uma graduaçãozinha dentro do jiu-jitsu. Porque você está chegando cada vez um passo mais perto da sua apresentadoria ou da sua faixa preta. Muito bom, muito bom. E a gente entende que é exatamente isso. né, Jônatas? São vários passos, vários comportamentos, vários procedimentos que a gente aprende durante a luta que a gente aplica, né? E olha que legal esse dado aqui. Eu também tinha separado. hoje existe 8.783 faixas pretas registrados na Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Então, são 8 mil pessoas, quase 9 mil pessoas aqui registradas. Deve ter um pouco mais de algumas pessoas que talvez não tenham registro, mas aqui é o grande número registrados como faixa preta. 8 mil pessoas. E outro fato que 90% e isso é interessante porque a mesma coisa de novo se aplica pro cara que tem a perseverança de conquistar. 90% das pessoas que começam Jiu-Jitsu param da transição da faixa branca pra faixa azul. Que ali não demora um ano e meio, dois no máximo. Então, elas acabam se perdendo no começo. elas acabam se perdendo no começo e a mesma coisa com os seus investimentos. Se você não tiver a gana do que você quer realmente, você vai parar no começo e o que que acontece? Principalmente com amigos. Esse tempo eu encontrei um amigo meu na rua e tinha acabado esse tempo, faz um ano que eu peguei a faixa marrom e eu postei a foto no Instagram, né? Eu fiz toda aquela coisa que a gente gosta de mostrar. Ele, nossa, você já é faixa marrom? Eu falei, cara, faz 9 anos você parou comigo lá no começo. Ele começou a treinar comigo, você parou comigo lá no começo, um ano, há 9, 8 anos, atrás você estava treinando comigo e você parou. A mesma coisa com os investimentos. Você vai olhar muita gente parando no meio do caminho, não vai seguir com você. Essas pessoas podem te fazer você desistir também, mas você tem que ter a cabeça no local pra que você continue com seus investimentos. Porque o amigo que vai te chamar ali, como diz a Verena, por forró... O amigo do forró. O amigo do forró vai estar sempre aqui no teu ouvido, o diabinho e o anjinho vai estar sempre no teu ouvido. Vamos, vamos. Amanhã, mês que vem você guarda mais dinheiro. Mês que vem, vem ele te chama de novo. Então, você precisa ter a disciplina do que você quer. E daqui 10 anos esse cara vai te olhar e vai perguntar como assim? Nossa, mas eu não tenho nada. O que eu fiz diferente de você? Eu não fui pro forró. Muito bom, Jonatas. Excelente. E a gente sabe que existem vários aprendizados, né? Você já começou aí ressaltando a disciplina, ressaltando a autoconfiança, a resiliência. Eu diria até que a parte de gestão de estresse é muito importante porque a hora que tá tudo contadinho ali e aí o amigo tá te chamando e você tá estressado que você queria dar um passeio, mas você sabe que você já passeou semana passada, não dá pra ir essa semana. Você saber lidar com isso na área dos investimentos é algo importantíssimo. Isso é um ponto ótimo porque eu vejo isso nas monitorias demais com os alunos, demais. Qual que era o problema do Jonatas há... Não vou falar que era nove anos atrás porque eu mantive esse problema ainda por um período ali de uns anos até a maturidade. Ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. Muita ansiedade. E o jiu-jitsu me ajudou muito com isso. Muito a esse controle de ansiedade. Eu até brinco que teve uma época que eu era tão ansioso que eu conheci o centro da minha cidade que eu precisava caminhar na rua pra mim respirar e aliviar. E eu vejo que os alunos não são diferentes quando começa uma coisa nova. Começou uma coisa nova a pessoa fica muito ansiosa e ela precisa ter esse autocontrole. E o jiu-jitsu me ajudou a ter isso. Por quê? Quando o imigrante começa a investir ele fica todo ansioso. Ele tá colocando dinheiro lá na conta dele e todo santo dia ele abre a bendita da conta. Nas monitorias eu falo filho, não abra. Não faz isso abençoado. Eu falo pra ele você não faz isso abençoado. Não é saudável. Por quê? Porque todo dia você vai ver uma hora vai estar verdinho, uma hora vai estar vermelhinho porque eu sempre brinco com eles e falo renda variável. Quando a gente tá investindo em ações ETFs, REITs é renda variável. Então o que acontece? Ela vareia. Usa esse termo com eles. Porque ela sobe ela desce ela sobe ela desce mas a tendência é que ela suba ela suba ela desce mas numa vertical assim que ela vá pro alto mas em momentos ela vai estar positiva em momentos vai estar negativo. E quando você fica abrindo a conta do corretor todo dia olhando lá você vai desenvolver uma ansiedade muito grande você porque amanhã vai estar positivo e amanhã vai estar negativo meu Deus do céu o que eu faço? Eu vou vender. Ah isso daqui foi furada por que eu entrei nisso? Olha lá só cai tá tudo vermelho. Exatamente eu sempre falo só abre a conta pra investir só vai pro treino não fica focado muito na tua gradação agora porque não é o momento só investe só investe que daqui cinco anos quando você se der conta você graduou teu investimento tá tudo verde e pra agora é só verde ele vai variar um pouquinho? Vai mas agora sempre vai estar verde ali a porcentagem de crescimento então no começo todo mundo precisa ter esse autocontrole e o jiu-jitsu me ajudou muito com isso porque eu também fui investidor iniciante eu também abri a conta na corretora todo dia pra ver se eu tava ganhando dinheiro e poxa nessa questão de trabalho com o jiu-jitsu me ajudou a ter esse controle emocional na minha vida porque a ansiedade hoje é um mal na sociedade também acaba desenvolvendo em muitas pessoas e eu falo se você tem um problema com a ansiedade seja com os investimentos seja qualquer coisa procure algo pra você fazer que te tome energia mental canaliza energia exatamente que gaste energia pra que você consiga fugir dessa ansiedade porque a ansiedade com o investimento não combina muito bom e se você tá ouvindo esse podcast e não tá entendendo nada o que o Jonatas tá falando de monitoria o que que é isso tá falando de aluno gente Jonatas ele é o chefe das monitorias aqui do RNA mas a gente vai ter até um outro episódio falando um pouquinho sobre as histórias que acontecem dentro do curso ali nas monitorias nos encontros que Jonatas vai gerenciando e tocando ali com os nossos alunos mas Jonatas o que que você diria que teríamos mais de exemplo ali entre o jiu-jitsu e os investimentos a gente falou sobre gestão de estresse a gente falou um pouquinho sobre controle sobre resiliência sobre disciplina o que mais você diria a gente falou sobre foco sobre ter claro onde você quer chegar como você quer chegar e quando você quer chegar a estratégia mas o que mais você complementaria duas coisas que que se encaixam muito bem seja no marketing marcial ou com os investimentos que é uma tomada de decisão sobre pressão isso é muito grande porque quando você tá precisa tomar uma decisão em relação aos seus investimentos seja no momento de venda que você viu que uma empresa ela não tá mais seguindo aquela filosofia que ela seguia quando você começou a investir você precisa tomar uma decisão de venda e é algo que dói pra muitos fazer uma venda pra comprar um outro ativo e mais ainda vou mais a fundo você precisa saber pra onde vai esse dinheiro pra que você tome a decisão correta nessa estratégia porque qual que é a estratégia a estratégia sua é comprar um carro a estratégia sua é comprar uma casa a estratégia sua é se aposentar cada uma delas envolve uma tomada de decisão diferente e no jiu-jitsu não é diferente às vezes você tá ali na pressão com alguém levando o que a gente chama de amasso quem não sabe o amasso é também o contato físico literalmente sendo amassado no chão você precisa ter toda a calma paciência pra olhar o cenário e entender o que você precisa fazer pra sair daquilo que é o tempo todo pressão e o outro é o que? é estratégia no jiu-jitsu é 100% estratégia de investimento não foge disso 100% focado na estratégia como eu expliquei cada ponto cada objetivo que você tem envolve uma estratégia diferente que você precisa estudar e saber pra onde você tem que ir muito bom muito legal e Jonatas por curiosidade fala um pouquinho sobre as graduações do jiu-jitsu se as graduações do RNA estão relacionadas como que funciona até o momento agora a gente tá estruturando tudo isso dentro do RNA de uma forma que vai ficar mais fácil também mas como fui eu que montei as graduações do RNA suspeito acabei que eu copiei um pouco a metodologia de cores então você começa pela faixa branca tem um tempo faixa azul você fica mais um tempo dentro da faixa azul faixa roxa faixa marrom e preta e dentro do RNA até o momento estava sendo feito dessa forma também onde tinha os desafios que a gente coloca com os alunos aqui cada vez com o aluno só pra ficar um pouquinho mais claro dentro de cada faixa a gente tem os graus então cada faixa compõe 4 graus e bateu 4 graus você já tá apto pra receber a próxima faixa no RNA funciona da mesma forma tem os desafios cada desafio te dá um grau na sua faixa então todo mundo começa com o branca então conforme você vai participando das monitorias comigo que eu vou te direcionando vou te ajudando a gente vai investindo vai montando as estratégias pros seus objetivos você vai batendo cada grau e você faz a solicitação de mudança de faixa funciona da mesma forma a gente já tem várias faixas pretas aqui quem tá na comunidade ali tem uma foto que a gente compartilha com eles onde tem a atualização de grau deles então tem umas faixas pretas já com 3 graus aqui dentro alguns dos nossos alunos já também são faixa preta faixa marrom o que que o faixa preta terceiro grau conquistou? conquistou? af eu acredito que ele já deve quanto ele tem investido? ele já tem mais de 100 mil investido uau fácil e é legal porque eu tô perguntando pros Jonatas pra vocês entenderem um pouquinho porque a gente tá mais familiarizado mas eles ficam com o perfil do facebook atualizado então dentro da nossa comunidade exclusiva pra alunos a gente consegue visualizar o grau da pessoa então é muito legal que a hora que um vai responder o outro a gente fala hum peraí o faixa marrom tá ajudando a faixa azul então isso é muito muito legal mas fala um pouquinho mais Jonatas por cima mesmo dá alguns exemplos desses desafios que você citou da faixa branca então na faixa branca a gente fica mais na reserva de emergência como é que tá? isso hoje na faixa branca a faixa branca é o começo de tudo então é o que a organização do seu budget fazer pelo menos o cálculo e a organização das dívidas então saber o quanto você deve o quanto você pode pagar por mês o quanto você ganha o quanto você gasta fazer o cálculo da sua reserva de emergência então você precisa você não precisa ter nesse momento ainda a sua reserva de emergência mas você precisa saber o quanto você precisa então lembra lá minha aposentadoria lá na frente então a reserva de emergência funciona do mesmo forma você precisa saber o quanto você precisa pra que você crie um plano pra chegar nela feito algumas coisas dessas você gradua pra azul que também envolve ele começar a pagar as dívidas começar a fazer a sua reserva de emergência abrir as contas de investimento então não adianta você ter todo o plano sendo que você não tem o material que vai te ajudar a evoluir então você precisa ter ali as suas contas de investimento seja a conta de brokerage seja a conta de aposentadoria seja a Hilton's Account você precisa ter essas contas também pra passar de nível senão como que você vai investir aí evolui evolui pra começar a investir quitação de dívidas finalização da conta da reserva e evolução daí a gente começa a entrar na parte mais gostosa que eu falo pros alunos aí agora é investimento quem acumular mais dinheiro ganha money money show the money quem acumula mais dinheiro e mostra ali pro time manda a prova daquilo começa a ter as suas graduações mais elevadas muito bom excelente e com certeza pra gente finalizar Jonatas qual seria a sua palavra como praticante de jiu-jitsu como investidor acho que até é válido antes da gente encerrar você contar um pouquinho da sua trajetória porque se foram nove anos pra você chegar na faixa marrom quantos anos foram pra o Jonatas chegar nesse nível de investimento hoje nossa é tempo porque foram nove anos de faixa marrom e eu sempre fui uma pessoa com o meu dinheiro cuidadosa não que eu soubesse investir de novo isso não é nem viável mas eu sempre fui cuidadoso com o meu dinheiro nunca gastei mais do que eu ganhava mas vamos dizer ali que pelo menos uns sete anos oito anos pra mim chegar no nível de investidor hoje que eu tenho no conhecimento que eu tenho hoje não que eu fosse um profissional desde o primeiro ano mas eu me aplico a entender mais sobre investimentos já no mínimo há oito anos da minha vida e como profissional já aqui no RNA já faz três a gente fez acabou de fazer aniversário de três anos aí dentro do RNA e mais dois fora do mercado em outros lugares trabalhando com finanças também que legal então tem toda uma trajetória como tudo na vida não adianta a gente não existe aquele salto quântico a gente não vai conseguir evoluir sem passar pelo processo de transformação exato e é sobre isso sobre gestão sobre você respeitar o processo entender o quanto você já está evoluindo isso é muito legal nada melhor do que você sair de uma aula seja a aula que for falando uau aprendi uma coisa nova exatamente eu fico muito feliz porque todo final de monitoria eu faço um post na comunidade pros alunos postarem o que eles mais gostaram e sempre tem alguém agradecendo dizendo que aprendeu algo novo o meu intuito é sempre fechar a monitoria com alguém falando Jonathan obrigado pra essa aula eu aprendi algo novo hoje e no jiu-jitsu eu saio feliz demais quando eu aprendo uma posição nova eu consigo aplicar aquela posição aquele golpe em alguém e eu vejo que os alunos saem muito disso também nas monitorias que eles saem já querem sair dali aplicando executando e isso é maravilhoso porque quanto antes você aplicar mais fica ali na sua mente mais você guarda aquela informação e você consegue evoluir mais rápido então não adianta você também aprender e não executar como você vai ficar apanhando sempre então aprendeu adquiriu algum conhecimento novo aplica e qual seria o seu conselho pra esse imigrante que tá na faixa branca nos investimentos e já tá ali moldando modelando Jonathan eu quero virar faixa marrom nos investimentos qual seria o seu conselho começa a acompanhar o RNA com certeza começa a acompanhar nossos podcasts nossos materiais aqui e estuda estuda se você não foi aluno ainda do Ricos na América eu tenho certeza que dentro das monitorias eu vou conseguir te transformar num faixa branca só depende de você a orientação o aluno vai ter agora vai depender dele também então o melhor caminho é começar a acompanhar a gente aqui porque vai porque tem muito conteúdo muito conteúdo mesmo que ele não precisa nem ficar caçando em outros lugares aqui já tá resumido pra ele é só ele estudar muito bom Jonathan muito obrigada esse foi mais um episódio fique de olho no nosso canal não deixe de deixar o seu like comentar o que você achou desse episódio que foi bem atípico né um episódio perigoso muito diferente inclusive compartilhe pra aquele seu amigo que gosta de lutas em geral aquela sua amiga que ainda não tem muita disciplina no investimento mas ela precisa entender onde que ela precisa chegar que é a famosa faixa marrom faixa preta ali nos investimentos e a gente se vê no próximo podcast obrigada Jonathan obrigado pessoal até mais e vrá